O que é o professor? Aproveitem, porque é um grande criador e é um grande pedagogo. E às vezes é-se um grande criador, mas não ser um grande professor. Três vezes é-se um grande professor, mas não ser um grande criador. E aqui juntam-se as duas coisas. É um grande criador, há muitas décadas, mas continua, como vê, muito jovem. Muito jovem nas suas formulações. Eu lembro-me que no final dos anos 90, parece que foi ontem, mas já foi há 25 anos, em 97, Portugal foi convidado na Arco. E tem lá obras suas. E eu comprei uma obra sua. E tive uma luta enorme com uma pessoa que então exercia funções na Embaixada de Portugal em Madrid, que também queria a mesma obra. Foi uma luta enorme, 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 até chegarmos a um acordo difícil para... Isto para dizer que estamos perante alguém que, como há pouco ele reconhecia, nasceu, uma de vocês perguntou, nasceu em ditadura, que há muitas décadas, que há muitas décadas ganhou uma importância enorme em termos de criação como artista plástico, mas que nunca deixou a preocupação de transmitir aos outros as suas reflexões. Isso é um sinal de juventude. Claro que todo o professor tem que ser jovem, senão é mau professor. Onde é que estão as professoras aqui? Está aqui uma, estão ali, espero que sejam. Não é? No dia em que deixarem de o ser, aí é mau sinal. Mas elas são, não é? São isso. E eu queria agradecer muito, porque a ideia destes encontros, que tem havido com escritores, com cientistas, com jornalistas, agora com artistas plásticos, é muito variada, muito variada. Cada um é um caso, cada um é um caminho, cada um é o que é. Como é, todos nós somos isso, mas eles são mais em especial, porque vão mais longe do que nós na inventiva. Com quem, aqui deve haver muitos que são do domínio das artes, ou não? Não há ainda. Nem se estão a ver nesse domínio. Pois então, são sem saberem que são. É verdade. Não, quer dizer, são sem rótulo. Há muito boa gente que pensa, não, eu vou para isto, vou para aquilo, vou para o outro. Mas enganam muito bem. Mas enganam, não, enganam muito bem e aparentemente enganam-se os próprios. Eu tenho exemplos, até na minha família, de pessoas que disseram, não, eu vou para a gestão, não, eu vou para a economia, eu vou para a engenharia. E tal, depois acabaram no design, acabaram em vários domínios. Nenhum, infelizmente, assim tão criativo quanto o convidado de hoje. Mas aproveitem-me esta oportunidade. Porque é uma oportunidade, não diria única, mas rigorosamente é quase única. Este encontro e a possibilidade de perguntarem tudo. Tudo, 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 todas as coisas mais improváveis. Às vezes uma pergunta muda a vida de quem pergunta. E também muda a vida de quem responde. Mas de quem pergunta, há perguntas que são cruciais. Eu só faço a pergunta, fica a pensar no que perguntou e no que foi respondido. Começa a interessar-se por caminhos diferentes de vida. E esta é a ideia. Vocês estão numa altura de irem escolhendo o começo de vida. Pois não há uma vida inteira igual. No nosso tempo era mais normal haver isso, não é? Mas mesmo assim com muitas mudanças de vida. E no meu caso foi... No seu caso, muitas mudanças de vida. Nasceu noutro mundo e depois veio para este. E teve vários saltos na vida. Mas no vosso caso, vou mudar de vida várias vezes ao longo da vida. Que uma das vezes seja inspirada pela conversa de hoje. Não direi em todos ou todas. Nem que mais não seja não na atividade, entre aspas, curricular. Ou atividade predominantemente profissional. Mas em chamadas de atenção. Que hoje aqui ouvimos, eu ouvi só uma pequena parte. Sobre o que é viver em liberdade. O que é viver a traição dos seus caminhos. O que é viver em ditadura. Mas mesmo assim criar em ditadura. Claro. Criar em ditadura. Quando houve a chegada da liberdade. Imediatamente alguns nostálgicos da ditadura disseram. Pois, eles falavam, falavam, falavam. Mas quantos livros foram publicados de novo? Quantas obras que não tivéssemos visto foram exibidas e tal? Em alguns casos houve livros que tiveram guardados. Ou houve obras que não foram expostas. Mas o que aconteceu em ditadura foi que os livros eram publicados. Mas eram apreendidos muitas vezes. Portanto, não deixaram de seguir o seu curso. Chegavam às mãos de pessoas. Não chegavam às mãos de tanta gente. Exatamente. Era uma meia dúzia privilegiada a conhecer. Ou havia exposições. E havia até, não havia exposições de protesto. Mas eram limitadas. Era uma complicação. Fazia-se. E não tinham aquela projeção que depois, em liberdade, com mais liberdade, é possível ter. Muito obrigado por ter vindo. É uma honra aqui para a presença da República. É uma honra ter vindo aqui. E uma salva de palmas aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.